E voluntários lançaram uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para produzir brinquedos especiais para crianças deficientes. Uma forma de criar identidade entre os pequenos e os brinquedos deles. Alice tem um jeitinho tão gracioso que parece uma boneca e ela não é a única. Thayla também encontrou brinquedos que trazem uma identificação imediata. Tina, por exemplo, usa cadeira de rodas. Eu queria que a minha bar andasse de cadeira de rodas. Mas por que você queria que ela andasse de cadeira de rodas? É porque ela queria andar. Se existe reconhecimento de imediato, a brincadeira começa naturalmente. Mas eu nunca vi, nem no Brasil, nem em nenhum país. Você nunca tinha visto, então, uma boneca, um boneco com cadeira de rodas? Não. Mas você achou legal? Você gostou? Gostei. E a diversão vira tempo certo para aproveitar a infância e ainda aprender a ver o mundo com mais leveza. As crianças se identificam muito quando vêem e isso facilita a criança a lidar com a deficiência e a lidar com o equipamento. Porque da maioria das famílias ou da sociedade em geral, o que a gente vê é a cadeira como algo muito pesado, um estigma, algo que não é bom. E com imaginação, dá para construir histórias que explicam por que o soldado agora tem braço robotizado. Como a menina cega percebe o mundo e por aí vai. Agora, até o Lanterna Verde e o Super-Homem combatem o crime de um modo diferente, sob duas rodas. Eu acho que os bonecos precisam de cadeira, porque se eu machucar a perna... Brincar também melhora a autoestima, fortalece laços e oferece possibilidades. Suelen, qual brinquedo aqui que você mais gostou? Esse aqui. E por que você gostou mais desse? Porque tem cadeira de roda. Igual eu. Para que mais crianças com deficiência tenham a oportunidade de criar identificação com os brinquedos, foi criada a campanha Roda de Amar. Pela internet, serão arrecadados recursos para a confecção de cadeirinhas de rodas em madeira e livros. Material que vai alegrar as crianças da Associação Mineira de Reabilitação. A campanha é produzir 300 cadeirinhas em MDF, nesse tamanho aqui e no tamanho que serve para a Tina e as amigas da Tina. Então, a gente quer doar essas 300 cadeirinhas acompanhadas de um livrinho ilustrado. E nesse livrinho ele vai trazer historinha e uma mensagem positiva sobre a cadeira. Então, a criança, a família, as pessoas que veem a cadeirinha e o livrinho, alguma coisa pode transformar dentro dessas pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.